E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez E bom, muita gente que gosta de K-Pop Continuou me pedindo pra vocês terem vídeos de K-Pop Então vamos lá É o We Are Bulletproof Parte 2 lá do Benton Boys 1, 2, 3 2, 3 2 Lag Saia Legenda por Sônia Ruberti Tchau. 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 muito legal, tipo, não é do mesmo nível de dança que eu vi e dançarinos que eu gosto pra caramba fazer mas como eles são cantores, a dança é um complemento, ficou muito bom, alto nível pra quem dança e canta ao mesmo tempo bom galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos porque graças a vocês que meu acesso tá começando a tomar forma bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários ou fala comigo no twitter, arroba reactbrasil bom, galerinha, isso me resta uma Vierbal Proof parte 2 lá do Bantam Boys espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fui!